Daniel, Rafael, Gabriel, Israel, Samuel... Por que todos esses nomes terminam com El ou com El? A resposta está no hebraico. Fica aí porque eu vou te contar três curiosidades no hebraico que provavelmente você não sabia ou não te contaram. Essa terminação El em nomes que tem origem no hebraico é uma referência a Deus. Igual, por exemplo, com Daniel. Na verdade, em hebraico é Daniel, Dani, meu juiz, El, Deus. Meu juiz é Deus. Ou seja, os nomes com origem no hebraico que terminam com El se referem a Deus. No hebraico tem várias formas de você se referir a Deus, como Elohim, Adonai, Yah ou El, como nos nomes que a gente mencionou. A segunda curiosidade é sobre a palavra dízimo, que em hebraico significa Maser. Maser, dízimo, ou décima parte. Agora, preste atenção. Curiosamente, da palavra Maser vem a palavra Achir. Achir significa rico. Isso mesmo. Achir, Maser, Achir, rico, Maser, dízimo, são compostas praticamente das mesmas letras. Isso mesmo. Não estaria aí Deus deixando o segredo da riqueza? Terceira e última curiosidade. Você já se perguntou o que significa a palavra ou o nome Adão? O nome do primeiro homem da Bíblia. Adão, em hebraico, se diz Adabo, que vem da palavra Adama, que significa pó da terra. Curioso, não é mesmo? Enfatizando assim, o que a palavra de Deus já disse a nosso respeito, que somos do pó da terra. Ainda falando sobre Adão, você sabe como se diz ser humano em hebraico? Ser humano em hebraico se diz Ben Adab, que significa filho de Adão. Curioso, não é mesmo? Olha, se você tem curiosidade para saber palavras e significados no hebraico, vai lá no nosso canal no YouTube. Lá você vai descobrir o que significa a palavra Aleluia, a palavra Amém. O link está na biografia do nosso Instagram, tá bom? E como se fala tchau em hebraico? Le hitraot. Shalom. E como se fala tchau em hebraico? E como se fala tchau em hebraico? E como se fala tchau em hebraico? Tchau, tchau.